Também do Targa, uma obra de sétimo ano do violão, Capricho Árabe. A sexta corda nessa música deve ser afinada em Ré. Essa afinação é muito antiga, eu não tenho várias afinações. Essa afinação é uma das mais distintas, não precisa qualificar. Essa aqui é muito usada, existem muitas obras desde o período romântico, obras brasileiras também, usadas com a sexta corda em Ré, com o som de carrilhões, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E essa obra aqui é do sétimo ano do violão, constado num programa não só espanhol, como um programa brasileiro. Deu uma palhinha para a corda afirmar. Então vamos lá, Capricho Árabe. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL